Oi, pessoal! São 13 de março, nove e pouca da noite, acabou de sair a lista do resultado do processo de ocupação das vagas desiduais da Rural e eu vou fazer direito na Rural de Nova Iguaçu. Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, como vocês já viram no título e perceberam por esse primeiro take que eu deixei aí, porque a minha cara de chocada nele tá ótima, esse vídeo vai ser sobre o meu processo de transferência da faculdade de História pra faculdade de Direito, na mesma universidade, mas em campos diferentes. E aí eu vou mostrar um pouco de como foi, nesse vídeo pelo menos, fazer a matrícula nos componentes, um pouco do que aconteceu e um pouco de como eu me organizei pra isso tudo, né, que aconteceu e o processo, né, saindo a minha matrícula. Enfim, vocês vão acompanhar o processo de matrícula tanto na universidade, novamente, quanto o processo de matrícula nas turmas, nas disciplinas. E aí eu tive alguns problemas que eu vou contar pra vocês aqui. E sobre o processo antes disso, me inscrever no edital e tudo mais, eu acabei não gravando essa parte. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando, falando sobre isso e mostrando a página do edital, onde fica e etc. Apesar de que esse é um edital que praticamente não sai, o último tinha sido em 2018. E assim, gente, eu acredito que foi um milagre mesmo, porque esse edital não costuma abrir. E é isso, gente. Vamos ao vídeo. Hoje é sábado, é 18 de março e eu soltei a bomba e fui embora. Vou soltar mais uma e vou embora também. Hoje é dia de fazer a matrícula, de enviar a documentação. Só que eu tô sem luz aqui em casa e eu vou precisar enviar aqui pelo telefone, não vou conseguir gravar pra vocês. Mas só pra deixar claro, parece que é um procedimento bem parecido com o que eu fiz na época do SISU. Então eu vou enviar essa documentação e mandar um e-mail pra coordenação pra eu tirar uma dúvida. Volto a gravar pra atualizar vocês. Acabei de enviar toda a documentação. Dessa vez precisou mesmo daquele monte de coisa que eles pedem. Eu enviei certificado de conclusão de ensino médio, identidade, CPF, certificado de dictação eleitoral, que eu não tinha. Eu tive que emitir hoje. E precisava também, se eu fosse menino, né? De um certificado de... Era alguma coisa do exército, gente. Era um negócio do exército lá. Como eu sou mulher, não precisava. E aí não enviei. Mas os outros documentos, sim. E eu aconselho, inclusive, mesmo que vocês não estejam perto do processo de matrícula, que vocês tenham todos os documentos escaneados, salvos em PDF, em alguma pasta, no telefone, num drive, na nuvem, pra evitar esse tipo de problema de ter que procurar na hora. Eu sabia onde estavam os meus, sabia que tinha que ir e sabia que eu podia fazer PDF na hora. Então eu não me preocupei muito com isso, mas com a identidade, por exemplo, eu tenho ela escaneada no telefone. Facilita demais a vida. Enfim, fica a dica aí. Basicamente foi isso. E eu volto agora. Não sei, gente. Tem mais um processo. Eu tenho que ver se meus documentos foram aceitos. Enfim, né? Todos aqueles trâmites que são chatos. Eu volto pra mostrar pra vocês, fazendo a matrícula nas matérias e a minha organização pra isso. Provavelmente vai estar nesse vídeo também. Oi, pessoal. Hoje é dia 22 de março. E eu acabei de parar de fazer as coisas. Eu tô até de aventar, porque eu tava na cozinha fazendo comida. E hoje saiu o resultado. Minha matrícula foi aceita. Gente, eu tô tão feliz. A ficha tá caindo agora. E vai ter vídeo de compras, material escolar de novo. Compras pra faculdade. Vai ter tudo aqui, entendeu? Vai ter tudo nesse canal. Vou compartilhar toda essa organização com vocês, o que vocês pediram. E acredito que agora já tenha saído o vídeo de como eu me organizo pra faculdade. Isso era pra faculdade de história. Então, eu vou mostrar pra vocês como vai ser o processo de descobrir como eu vou me organizar pra faculdade de direito. Tô super animada. E vambora, gente. A matrícula, especificamente nos componentes, era no dia 26. Só que ela começa a partir de meia-noite. Então, sábado, de manhãzinha, eu terminei as minhas outras tarefas. E comecei a me planejar pra ver quais matérias eu precisava pegar, quais eu ia adiantar. E assim por diante. No fim das contas, eu abri o edital de novo. Eu não percebi que eu já tinha uma matrícula nova no Cigar. Mas eu tinha. Então, eu fiquei rodando, igual a barata tonta, de um site pro outro, procurando onde tava meu novo cadastro. E era automático, a minha matrícula tinha mudado, com o mesmo e-mail e senha de antes. E agora eu tava cadastrada em direito no IEM. Então, assim, se você tá passando ou já passou por esse processo de transferência, ou ainda vai passar, provavelmente depois que sair a matrícula, o seu cadastro tá pronto. E aí eu voltei algumas vezes na página do edital, li o edital de novo, li o edital de cadastro nas matérias e afins. E durante esse processo, eu aproveitei pra ir atrás da matriz curricular do curso de direito no IEM. E assim, gente, a matriz curricular de direito, ela muda muito rápido, porque as leis se atualizam. Então, a que eu tinha pego antes, que eu achei que era certa, não era. Apesar das matérias desse primeiro período serem muito parecidas. Né? Então, não teve muito erro. Nesse dia, eu consegui achar uma mais atualizada. E foi essa que eu usei pra basear meu planejamento. Basicamente, eu fiz a mesma coisa que eu fiz no começo da faculdade de História. Criei uma página pra faculdade no Notion e adicionei as matérias que eu precisaria cursar no primeiro período. Algumas, eu já tinha cursado na faculdade de História e eu já sabia que podia solicitar o reaproveitamento das matérias. Então, por exemplo, Ciência Política e Sociologia, eu me preparei pra não puxar mesmo, porque eu sabia que eu já tinha feito e era muito provável que elas fossem aceitas como os créditos oficiais. Inclusive, já passei por esse processo e elas sim foram aceitas e eu realmente não preciso fazer. E eu tinha um dia livre na semana, que seria terça. Nessa hora aí, eu ainda não tinha o resultado, né, da minha solicitação. Porque quando tá no processo de matrícula lá pelo cigarro, você solicita matrícula naquela turma. Não necessariamente você vai conseguir. E já adiantando as cenas dos próximos capítulos, que não estão nesse vídeo, eu não consegui matrícula em algumas matérias, na verdade, na maioria. E eu acabei não filmando isso, porque eu fiquei bem chateada. E eu gosto de explicar pra vocês quando eu já tô mais calma e tô menos emotiva. E no começo eu tava bem chateada com isso. Depois eu entendi o que tinha acontecido e etc. Mas explicando rapidamente, os alunos que entraram por edital, como eu, eles são desperiodizados. Então, eles não têm prioridade nas matérias. Ou seja, a gente precisa cursar as matérias de primeiro período, principalmente pra fazer as outras. Mas a gente não tem prioridade. A prioridade é dos veteranos que precisam dessas matérias e ainda não fizeram pra se formar. E da galera que veio do Sisu, que inclusive é bastante gente. A minha turma é imensa. E aí, o que que aconteceu? Eles ainda não tinham conseguido enlarguecer, né, dilatar, na verdade. Todas as turmas só conseguiram de introdução ao estudo do direito. E de constitucional um, porque são matérias que prendem as outras. Então, eles deram prioridades a essa. Eu só consegui, das matérias oficiais do curso de direito, essas duas. E as optativas que eu puxei, que no caso foi libras. E a outra matéria, se eu não me engano, era diversidade de gênero no direito privado. Só que essa tinha outras matérias como pré-requisitos. Eu, obviamente, não tinha feito. E eu tive que solicitar o trancamento da matrícula. Fiquei apenas com três matérias. E, gente, eu tava preocupadíssima com isso. E tava me incomodando muito. Mas, quando começaram as aulas, os veteranos explicaram e etc. Que esse problema foi por causa da quantidade de pessoas na turma, que tinha muita gente. E aí, eu já consegui matrícula em outras, né? Eles conseguiram dilatar mais turmas. Colocar mais vagas. E eu consegui mais, acho que duas ou três matérias. Eu não consegui em duas que eu preciso ainda. Porque tem muita gente e ninguém desistiu até agora. Mas eu tô esperando que vague turmas pra que eu não precise fazer essas matérias em específico nos próximos semestres. Mas, caso eu não consiga agora, vai abrir. Então, essa questão já foi solucionada. Esse vídeo que vocês estão vendo agora é do dia 26, já de dia. Matrícula se faz de noite, porque é por ordem de chegada também. Então, eu fiz de noite. Não adiantou de nada, porque eu não tinha preferência. E aí, eu não consegui a maior parte das matérias. Mas algumas, a partir de agora, provavelmente só vou conseguir de madrugada mesmo. Então, eu fiz de noite. Acabei não filmando, porque era muito tarde. Eu tava morrendo de sono. E eu tava preparada pra dormir. Eu fiquei acordada só pra fazer as matrículas. O que eu fiz foi, de tarde, conferir as matérias em que eu tinha me matriculado. Se elas eram realmente as do período. E, enfim, dar uma segunda olhada pra ver se não tinha nada que eu conseguisse encaixar na terça-feira, que é meu tempo livre, pra adiantar de matéria. E, realmente, não tinha. Foi só uma conferência mesmo. Essa foi como ficou a minha grade, depois que eu solicitei a matrícula, antes do resultado final, onde eu não fui aceita na maior parte das matérias. Mas, no final, tudo se acertou. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E que tenha clareado pra vocês um pouco de como foi isso. Eu gostei muito de gravar esse processo por partes. Levou muito tempo, né? Eu tô desde março gravando. Agora já é abril. Eu já tô na minha primeira semana de aulas, oficialmente. Teve semana de integração. Tô na primeira semana de aulas. E, nos próximos vídeos aqui no canal, eu vou mostrar como tá sendo essa rotina. Gravei um vídeo da primeira semana toda. E tô compartilhando isso em tempo real, lá pelo meu Instagram. Emanuelecosta.o E, enfim, gente. Vai ser um processo que eu tô muito animada em compartilhar com vocês. E eu espero que vocês também gostem de saber como tá sendo tudo. É isso. Um beijo. Obrigada por assistir até aqui. E até o próximo vídeo.